Aqui na Irmandade todo mundo tem uma relíquia, e a minha é a da invisibilidade. É literalmente uma bota, e se eu equipo ela, eu fico totalmente invisível. Quer dizer, menos minha mão. Mas se eu não tiver nada na minha mão, tcharam! Meu plano é espiar os membros da Irmandade, incluindo os lobos dessa temporada, e ver o que vai acontecer. Até porque eu quero descobrir coisas sobre as relíquias de todo mundo. Eita, que brilhar. Então vamos começar pelos novatos. Olha que interessante, eu acabei de entrar no servidor da Irmandade. Tem um cara zanzando por ali, um construindo aqui, e outro construindo ali, e um portal. Deixa eu já usar a minha relíquia pra dar uma olhada nisso. Eu equipo minha bota, e agora eu sou invisível. Aqui tem um portal, legal. Deixa eu subir aqui, deixa eu dar uma olhada nessa casa. Tem uma escadinha aqui, é o alien. Será que eu derrubo ele? Ele nem vai saber que sou eu. Eu vou testar. Calma, calma. Vou esperar ele ficar na maquina, porque aqui não dá pra derrubar ele. Ele tá fazendo o chão da casa dele, acho. Calma. Mais um bloco, derrubo. Ele vai falar alguma coisa? Ele não falou nada. Ele pode falar alguma coisa, ele tem a opção de falar, mas ele não falou. Olha ele subindo aqui de novo. Mais uma vez, mais uma vez, só pra ver se ele fala alguma coisa. Oh! Agora ele conseguiu voar. Ele não falou nada, mesmo assim. Ele conseguiu colocar errado no Zandarmy. De novo, de novo, última vez, última vez. Tem como! O que significa isso que ele falou? Tem como? Tem como o quê? O que é tem como? Tô na timelapse. Pera aí. Vou fazer só mais uma vez. O que é tem como? E aí, o que ele vai fazer? Tá, vai. Vamos deixar ele irritar ele um pouco. Vamos irritar outra pessoa. Será que ele vai falar alguma coisa? Uai, ele acha que foi um Phantom, será? Uai, o que é aquilo? LG, foi tu? Oi, o quê? Tô no Nether. Falei, tô fazendo a timelapse pegando glowstone. Por quê? Suba na boca do Come Come para ganhar biscoitos grátis. Uh, com muita de graça. Vou pegar. Pegar um pack de biscoitos. Vou voltar do nada aqui, vou encher o saco dele. Fiquei que não aconteceu nada. Ô, Zé, o que foi? O que aconteceu? Oi. Oi, o que aconteceu? Eu tava fazendo timelapse no Nether lá, pegando glowstone. Eu tava construindo ali do nada, eu tomei um tapa ali, que eu tô fazendo na minha casa ali, aquele baú, eu tomei um tapa e caí, mano. Pelo visto, é alguém invisível, né? Não era Phantom? Esse papo pode ser Phantom mesmo, mano. Você tá certo. Ó, ali, ó. O mente tá parado no meio de uma pedra, ele não estivesse falando com o vídeo. Acho que é ele, cara. Ele tá multado numa calça sozinho. Pode ser ele também, pode ser ele também. Não, mas não, não. Eu tava ali no Nether, se não eu vou voltar pra lá que eu vou pegar outro recurso agora. Você quer alguma coisa do Nether? Não, 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 cara, eu tô tranquilo já. Valeu, LG. É nóis, mano. Tamo junto. Ó, eu vou fazer ele acreditar que eu tô tendo pro Nether. E agora eu já vou voltar lá e encher o saco dele. Ele tá subindo aqui. Vou aproveitar essa entrada na porta e vou subir na casa de trabalho pra derrubar ele de novo. Ah, não. Não é possível. Não, 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 não. Quem que tá aí? Quem que tá aí? Não. Será que eu vou acertar? Me deram um tapa de novo. Mano, a parte boa é que eu tô agachado, não tem como ele saber que eu tô aqui, eu acho. Ele fechou a porta! Mas já tá aqui dentro, ele não sabe. Ele vai vir pra cá de novo, eu vou bater nele. Eu não consigo acertar ele, tá muito alto. E agora? Mexi a porta pro copo dele. Pera, o que que tá aí? O que que tá aí? Boa, 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 tá funcionando. Ai, ai. Achei, 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 achei. Pronto, consegui. Ele sumiu, não. Consegui, consegui, consegui. Agora ele vai subir, vou conseguir derrubar ele. Mas tem que lembrar que ele tem um tridente bem forte, então tem que tomar cuidado. Para, para, não, não, pá, véi, não aguento mais. Não, é possível. Eu quero. Ele tenta me acertar, mano. Ele tenta me acertar, mas ele não sabe que eu tô aqui em cima, porque ele não ouviu eu subindo. Não tenta me acertar, pra ver se mata alguém, se acerta alguém, sei lá. Manu, que saco, véi, eu só quero fazer minha casa. Ah, não, para, para. Não é possível. Ele tá me derrubando, véi, que saco. Cadê ele? Calma aí, assim, aqui ele não me acerta, pronto. Ele não sabe o que fazer mais. Não tem como me ver, isso que é a parte boa. Não, é possível, cadê você? Cadê ele, mano? Cadê ele, véi? Eu cheguei alguns cookies aqui dentro, e quando ele entrar ele vai ficar doido. Cara, tem um biscoito aqui no chão, véi. Não fui eu que dropei isso aqui, eu acho que não. Aqui ele não pode me acertar. O que o Mente tá roubando meus baús? Ô, Mente! Você bateu no meu alai? Mano, cadê o LG, véi? Ele acha que sou eu. Não, não deixa nem ele subir, ele vai botar o primeiro bloco, ele vai botar o meu bloco. Ah, para. Ah, não, véi. É, agora que ele sabe. Ah, para. Não! Mano, acho que a minha deixa é pra ir embora. LG! Foi o Mente, foi o Mente, foi o Mente! LG! A última aqui, só pra dar a última incomodadinha, gente. Ele nem quer falar. Eu me irritava em pessoa. Tá bom, fazer uma zoeira com o Serra foi uma ideia muito boa. Cadê eu? Ah, tô aqui. Tá. Foi muito bom. Mas agora eu tava dando uma olhada por aí e a pessoa mais legal do mundo de incomodar tá online. Eu tive que conversar com o Victor pra ganhar algumas batatas, porque eu tô na situação ruim aqui de comida. Porque aquela farm pública de comida aparentemente foi o Phantom que fez. Do mesmo jeito que eu gastei mó tempão coletando recursos pra fazer a casa, era pra ele ter feito uma plantação pra gente. Ele fez literalmente a pior comida do jogo. Oh, 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 oh. Não era pra eu ter feito isso. E agora? Cadê? Meu Deus! Ninguém viu nada, tá bom? Ninguém viu nada. Enfim, deixa eu aproveitar que o Foca tá com a plantação dele e vamos pegar algumas coisinhas. Tarde. Ô, Zé, você tem picareta com fortuna? Vixe, tenho não, mano. Você tem? Onde você tá? Você tá invisível, cara. Eu tô em muitos lugares. Não, ele G, poxa. O cara, eu ouvindo ele procurando, o cara invisível, mano. Ô, Zé, Zé, me ajuda. Se alguém perguntar de mim, tu fala que eu tô no Nether, tá bom? Tá, ok. Tchau. Tá, a gente fez um aliado aí nessa situação. Agora, onde tá o Foca? Olha ele ali, ó. Vou bem aqui, só. Ô, poxa, você viu isso? Olha lá, tem alguém invisível aqui. Você não viu isso? Eu tava plantando a minha planta. Olha isso! Tem alguém... Ah, não, não é possível. Aparece! Ah, véi. Tá doido, Foca? Tu não viu o negócio quebrando, véi? Sozinho aqui? Não, mas o que quebrou foi você. Eu vi quebrando. Não, lógico. Eu vou ficar longe. Vai quebrar sozinho. Eu não tô ficando louco, a poxa. Eu tô vindo o Enderman. Não, não foi o Enderman que quebrou a minha planta. Ô, por que não me bateu? Não fui eu, não? Tu viu eu tomando dano. Não fui eu! Ah, não, não é possível. Tem alguém aqui perto fazendo os ruas com a nossa cara, véi. Você tem picareta com fortuna 3, não, Foca? Tenho, eu tô usando pra justamente crescer a minha plantação. Você não me empresta ela um pouquinho? A troco de quê, meu parceiro? A troco de quê? Dois diamantes. Olha isso, velho! Que isso, cara? O balto tá aberto? Você também? Tá. Mas tu não viu buraco sendo criado do nada aqui, velho? Não, não. Você empresta eu, cara, eu tô não. Cara, eu posso te emprestar. Mas devolve. Beleza? Ah, não. Sai. Tá, valeu. Valeu, valeu. Mano, tem alguém aqui. Me ajuda, pô. Me ajuda a encontrar, velho. Eu tô ficando louco. Ele não sabe que essa relíquia... Eu tenho que descobrir quem é, velho. O Foca não sabe que a relíquia é minha. Meu Deus do céu. Eu vou fazer um barulho perto dele. Eu vou fazer um barulho perto dele, gente. Tem alguém invisível. Então tem alguém com relíquia aqui. Eu tenho que descobrir quem foi que pegou relíquia. Mano, o Atarek, velho. Mano, vai sair daqui, na moral. O Foca não sabe que a relíquia da invisibilidade é minha. Isso acabou de ficar mil por cento mais legal. Eu fui apertar F5 pra falar com vocês, mas eu tô invisível. Bom, deixa eu aproveitar que eu já tô aqui. Vamos pegar umas batatinhas, né? Acho que não faz mal. Mano, deve ser muito estranho ter alguém invisível fazendo as plantações. Ah! Que isso? Eu tava replantando. Cadê? Aparece? Ah, vem aqui. Eu te vi. Só porque ele me bateu. Ah, velho. Não, não, meu. Ai, a implantação. Ui, que foi feito. Calma, calma. Vamos ver. Isso aqui tá tudo bom. Calma aí. Calma aí, que eu achei que ele ia dar em nada com o Foca. E ela tá ficando coisa boa. Cadê ele? O problema do Foca é que ele tem uma Elytra. Porque eu acho que é a relíquia dele, se eu não me engano. Não tem ninguém naquela parte da ilha. Então, provavelmente, ele pode vir aqui pra casa. Calma, 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 calma. Bom, o Foca não tá aqui perto, mas olha quem tá. Ai, eu acho que ele tá vindo encantar item. Nossa, eu vou derrubar ele aqui. Ele tá tentando olhar. Ele nem entendeu. Calma de novo, de novo, de novo. Calma, calma. Tá louco, velho? Tirando em mim do nada? Vou matar. O que foi, ô, louco? O vídeo ficou louco. O que foi que aconteceu contigo, velho? Que eu, tá louco? Acabei de chegar. Ô, Zé. Ah, eu não consegui escutar de longe. Então, aconteceu a mesma coisa comigo. Alguém tá mexendo comigo. Eu quero saber se tu sabe quem é. Eu acho que é você, pilantra. Não, não fui eu. Mexeram comigo. Eu tô procurando essa pessoa também. Ah, e como que me deu soquinho? Eu só tirei tudo aqui, não pegou ninguém. Ué, sei lá. Não sei. Mas eu sei que não fui eu. Alguém tem que tomar esse tiro, irmão. Ah, é. Peraí, isso já tava quebrado. Ah lá, não fui eu. Não fui eu. Ah lá, gente. Tá vendo? Não, não sai. 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 Fica defendendo com segurança. Ô, velho, é o LG, mano. Ele tá aparecendo aqui no mapa, velho. Safado, pilantra. Eu vou matar ele. Eu vou matar ele. Poxa, não apareço no mapa. Mano, eu tô atrás dele. Olá, olá. Tá aqui, velho. Não fui eu. Não, não é você não. Não, o LG tá batendo na gente, velho. Junto com os planços. Eu nem tô batendo. Eu tava procurando quem era, velho. Agora que eu sei que o LG... Ah, não. Vou me vingar. Eu vou, eu vou ir atrás. Cadê ele? Mano, me ajuda a fazer uma trefe pra ele. Mano, ele tá aqui ainda, velho. É o LG e o Fenton, velho. Lascou. Vai. Mano, meu Deus, meu Deus. Vitor, 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 me encontra daqui a 10 minutos. Me encontra daqui a 10 minutos. Tá bom, tá bom. Ah, não vou aguentar mais, não. Se uma flachinha pega em mim, basicamente vai ser fácil eles me acharem. E daí acabou pra mim. O problema é que o Focca falou que quer encontrar o Vitor daqui a pouco. Então, eu tô partindo dos dois pontos. O Focca quer se vingar. Só que será que ele sabe o que eu escutei, né? Ou não. Seria bom ter uma armadura melhor, né? Já que nesse caso aqui tá toda ruim. Deixa eu fazer uma armadura de ferro nova. Tava olhando o baú ali e eu não achei nenhum ferro. Então, eu acho que vou ter que arrumar o jeito de conseguir ferro depois. Mas, eu parei de procurar ídios porque eu vi no mapa que eles estavam perto. E olha eles aí, ó. Mano, Vitor, não para de essa besta. É isso que eu vou fazer com o LG. Mano, então, como que tu descobriu que era o LG, velho? Mano, eu sei que é ele. Porque uma vez ele tava à toa por aí. E eu dei uns tiros nele, ele veio pra cima de mim invisível e começou a me bater, velho. Ai, foi hoje isso. Foi hoje isso. Ah, então é esse pilantra. Mano, eu tava na minha plantação ali e ele começou a estragar toda a minha plantação. Me bater, me zoar. Tava coletando. Que pilantra, velho. Vamos pegar ele, mano. Eu tô afim de fazer vingança contra ele, velho. Eu não vou deixar isso barato. Então, ó, tô pensando num plano aqui. Só que vai demorar um pouco pra me fazer e eu preciso de ti pra servir de isca. Hum, demorou. Vamos lá. Tu me ajuda, tu me ajuda? Ajudo, lógico que eu ajudo. Quero tudo pra pegar o LG. Tô todo pra dar um tiro. Perfeito, perfeito. Então, eu vou bolar o plano certinho e venho te contar depois. Tá bom, vou ficar esperando. Nenhuma informação. Agora é, acho que, entender o que o Foka vai fazer. Ele tá batendo? Você tá falando com a câmera. Tá, eu vou sair de perto, eu vou sair de perto. Por mim, segurança. Tá, deixa eu pensar. Como que eu posso descobrir o que ele vai fazer? Acho que eu vou ter que ficar seguindo ele agora. É, não, ó. Se ele tá andando pro ar e dando tapinha assim, é porque ele tá gravando. Então, vamos continuar seguindo. Tá, isso já é um problema porque se ele estiver pegando cano de açúcar é porque ele vai fazer um foguete novo pra voar. Mas agora, acho que é seguir ele. Mano do céu, ó, que medo, gente. Eu entrei nessa água aqui e fez um barulho. Um estrompedor. Não sei se vai ficar em cima não, mas deu muito medo. Eu acho que é porque hoje é Halloween, mano. Hoje é Halloween. Mano, de qualquer forma, eu acho que o Foka tá aqui. Ai, não ouviram, né? Ah, não, porque eu tô se inscrevendo fazendo barulho. Beleza. Ô, Zé, deixa eu te perguntar uma coisa. É... Tu já achou com o deserto explorando aí o mundo? Achei, mano. Achei. Já tem até um caminho lá pelo neve. Sério? Eu tô precisando de muita, muita, muita areia, velho. Areia? É, pra aquele negocinho que eu te falei. Ah, GG. Ó, pode levar lá, é fácil, cara. Mas o problema é que tá faltando um ingrediente, né? Mas só que... Aqui, abaixa, abaixa, abaixa. Eu vou ter que dar um jeito de conseguir mais. Hum... Você que tá falando de pólvora? É, isso daí, mais ou menos. Mais ou menos, porque eu quero. Certo, certo. Mas, ó, tá lá pelo nether que tu falou? Sim, tá pelo nether, lá pelo topão. Tá fácil. Tá, beleza, beleza. Então, eu vou... Eu vou ir lá, vou ir lá. Vou pegar agora. Valeu, valeu. Tá, já descobrimos, então. O foco quer pegar areia e pólvora. Significa que tem duas opções. Uma, que ele quer fazer uma trap que caia areia e fica sufocado. Ou outra, que ele quer usar TNT. Pra TNT, enderpearl e água é a melhor solução. Agora, pra sufocar, quem sabe, laje. Tá, vamos ver se conseguiu encantar minha armadura com produção contra explosões. E vamos preparar uns ricos pra se defender ali. Mano, eu só queria espionar o pessoal. Comecei uma briga do nada. Mas é assim que eu gosto. As coisas são boas. Espalhar um pouquinho de caos nesse servidor, né? Sabe? Às vezes precisa. Bom, deixa eu vir aqui na mesa de los encantamentos que o Tuguin fez. E nada tá vindo a proteção contra explosões. Só proteção normal, o que não é tão bom. Acho que ele tá encantando o item. Vou derrubar só pra ele ficar bravo. Não funcionou. Mano, que é esse cara que tá aqui, véi? Eu bati alguém. Eu bati alguém. Ele, ele, ele... O Helio não se tocou? Faz um favor pra mim, faz um favor pra mim. Chega ali no Victor e fala assim... Ai, tu nem percebeu que era eu, né? O LG nem emprestou a relíquia dele. Eu tô enganando todo mundo. Por favor, por favor, por favor. É de invisibilidade. Por um Victor? É, o Helio tá de invisibilidade também. Faz isso pra ele lá. Por favor, por favor. Tá, deixa eu vir aqui por trás pra escutar a conversa deles. Calma, 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 calma. Ela vai encobrir meu crime, gente. Ô, Victor! Ah, oba, bom dia. Bom dia, você nem percebeu que foi o que te deu um tapinha? Ah, foi você. Aham. Eu achei que foi a LG. Não, ele me emprestou a relíquia dele, eu tô enganando. Aí, boa. Eu só saio assim, né? Ah... Ué. Distribuindo o soco. Tá, de qualquer forma, ela já me ajudou. Ela conseguiu tirar as suspeitas de mim. Pelo menos do Victor. Agora só faltou o Foca, mas o Foca... Eu quero ver o que vai acontecer. Ah, deixa eu quebrar aquela placa lá também. Rápido. Ele viu? Não, ele não viu, ele não viu, ele não viu, ele não viu. Tranquilo, tranquilo. Nossa. Eu tenho que esquentar essas batatas pra ter comida, fazer laje. Encantar armadura não vai dar, então, paia. Ok, agora o objetivo é bem simples, então. Teoricamente, seria bom eu fazer uma armadura de diamante. Mas eu corro o risco de perder ela. O que eu vou fazer é uma boa armadura de ferro e vou encantar com tudo que me protege de explosão. Mas primeiro eu durmo. Eu ia fazer uma armadura de ferro nova, mas por sorte, o mente me encontrou e eu descobri que ele tinha uma. E ele me deu ela pra mim de graça. Eu até tentei oferecer uma batata, mas ele recusou. E essa armadura do mente é muito boa. Tem proteção, infinidade aquática, proteção contra explosões, proteção 4 e proteção contra os projéteis. Eu acho que eu não vou precisar reencantar essa armadura, não. Ela tá muito boa, na real, e ela tem tudo que eu preciso. Pra impedir as areias, eu vou fazer lajes. Água, eu já tenho. E enderpeu também. Então, eu acho que eu tenho tudo que eu possa precisar pra escapar. Ó, se for a TNT no meu pé, escudo e água. Se for sufocar, eu coloco as lajes porque a areia quebra. Eu duvido que precise, mas tô levando espada pra quebrar lã e teia. E o último item que eu vou pegar vai ser porta. Por exemplo, ele me coloca no templo do Guardian que eu não consigo respirar. E eu não consigo quebrar blocos. Como que eu vou escapar? Então, a porta vai fazer eu conseguir respirar em qualquer local. Ô, mano, eu só queria ficar invisível e espionar a vida dos outros. Agora, já arrumei uma trap mortal pra mim. Eu tô tendo que fazer recurso pra me defender. Eu nem armadura de diamante tenho ainda. Vou levar um barco e as portas. Tá, acho que eu tô bem agora. Porém, como eu não sou bobo nem nada... Você vem pra cá. Aí eu não perco ela por nada. Na real, eu vou usar sim. Essa bota, ela é mais poderosa do que uma de indederita. Então, no pior dos casos, ela vai me proteger mais. E eu não acho que eu vou morrer. Eu tenho tudo pra me defender. Ó, eu tenho um enderpeu, espada... Eu não sei, eu tenho tudo. Eu não consigo pensar em nada que falta. Por sinal, o Foca tá ali. Será que ele já planejou a trap dele? Deixa eu chegar perto. É... Você recentemente, por acaso, notou alguma coisa estranha? Alguém meio que te perturbando aqui no servidor invisível? Ele tá dentro de alguma cúplice! Eles estavam me atacando e eu achei que era mob, né? Não? Não, não, não. Ah, então ele te atacou. É... Eu acho que eu sei quem é. O LG provavelmente tá zoando com a cara de todo mundo aqui do servidor. Ele já quase me matou, mas... Peraí, 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 peraí. O LG... Ah, ele tá com aquela relíquia, né? Sim, lembra que a relíquia da invisibilidade é dele? De começo... Então, provavelmente é ele que tá zoando, batendo a gente, saindo escondido, né? Fácil, assim. Eu tenho certeza que é ele. Então, pra isso, eu preparei uma trap pra ele. O Foca tá me difamando pelo servidor. Mas eu preciso de alguém pra... Servi de isca. Calma, escuta, escuta a precisão. Você me ajuda? Me mostra, me mostra como é. Tá, tá, tá. Vem aqui, me segue. Eu preciso... Tá, mas você fez uma trap. Mas essa trap não pode destruir o item. Você tem que pegar, né? Pra ele parar. Que coisa boa! Vou poder ver a trap em primeira mão. Tá, mas tu já percebeu que nos itens estão escritos indestrutíveis? Hum, real, né? Não tem como quebrar ele em si, né? Então, tranquilo. Eu acho que ele é resistente até a explosão, ó. Me segue aqui, que eu fiz uma passagem secreta pra gente. Você fez pistão, gosto, gosto, gosto. Cuidado, vem aqui, arremessa a pérola bem lá no fundo. Vem, 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 mente. Vem, vem, mente. Acho que aqui a gente tá seguro. Tá seguro, vai pra quê? Seguro pra quê, Foca. Cara, e só espera. Eu acho que vai acontecer alguma coisa aqui dentro. Mas esperar o quê? Não tem nada aqui. Eu sabia, eu sabia! Marulho! Peguei, peguei, peguei ele, peguei ele! Pegou o quê? Ah, o LG tá aí! O LG tá aqui! O LG tá aqui! Ele vai dar um fora! Ele tá fugindo, ele tá fugindo, me ajuda! Mas, Foca, você tentou explodir o LG? Sim, cadê ele? Não sei cadê ele, mas você quer explodir logo ele assim também? Velho, eu não acredito que ele fugiu, mano! Mano, tá, 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 eu tenho que achar o LG. Eu não sei, vou dar um fora daqui. Foca, sei que tem os seus problemas aí. Só não morre, só não morre, mente. Só não morre. É, Foca, o próximo é você. Não! Tá, aparentemente, a minha relíquia, ela causa mais problemas do que eu imaginava. Então, agora eu preciso de duas coisas. Uma é ficar mais forte e a outra, quem sabe mais relíquias ou uma casa. E já que ele fez uma trap comigo, quem sabe eu possa fazer uma com ele. Até porque ele tem uma relíquia que eu quero. E aí E aí